Não, ele não comeu não Deixei a roça também o cargo da enxaga Para o meu povo hoje eu canto da cidade Meu mundo lindo está no som dessa miota Comentando eu mato a tristeza e a saudade Cheguei perfeito trazendo um pagode quente Esqueimo o mundo com a minha cantorinha Mulher bonita que só tem coração de mim Eu a conheço com a força da poesia O Cleito está dando conta O que ele está dando conta? O Cleito está dando conta? A praia? A ruim? Deixa eu sacar Não tinha água e eu jogava gasolina Eu amoleço carne seca na água fria Peguei hambúrdua aqui velho Eu tiro a meia e sentia os pesadinhos E sem dar um tiro sobe pro canhão do guerra E agora me ajudou Meus dois faróis sempre foram me agarrar É isso aí que você foi a questão de uma traga maluca né velho Para o ver que atravessa o bebê O garimpe O garimpe Se o destino me manda a cama de ferro Faço virar no meu colchão e morro Se uma rainha me manda pra guilhotinho Eu viro aço, carrasco não me devoro Cruzeiro velho virou cinza na fornalha E eu novo, eu novo, no mercado Eu sou real, já nasceu valendo nós Cantando eu peço, mas não quero ver o pé O que é 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 o que é?